O acordo com o decreto estadual nº 47.060, com a lei estadual nº 2.1.769 em março de 1.997. E sobre o óculos ideal, utilizamos o produto de sócio e existente de forma gratuita para a legislação renovável em nossa administração. Lembre-se, atitude simples faz a diferença na proteção da força ou de liberdade, junto com o novo coelhamento. Lembre-se, atitude simples. Lembre-se, atitude simples. Tchau, tchau.